Olá pescadores de Cristo, boa noite! Que pena que eu não posso estar aí com vocês partilhando essa festa e com certeza está muito bonita essa noite de celebração, mas verdadeiramente não foi possível estar aí com vocês então me pediram para gravar uma mensagem, deixar alguma coisa aí dito para vocês sei lá, é difícil dizer né, sobretudo quando a gente gostaria de estar junto, próximo, poder abraçar muitos aí, não pode mas eu hoje louvo a Deus então por esse um ano de história, louvo a Deus pelos caminhos que Deus nos conduziu nos fez crescer e digo a você que da minha parte valeu a pena valeu a pena o tempo que eu pude estar aí, que Deus me permitiu estar aí, valeu a pena conhecer vocês e valeu a pena todo sacrifício também que foi feito e sinto muita saudade, sinto falta de vocês, vocês são diferentes, são especiais, sabem disso marcaram minha vida e Deus tem um plano muito grande para vocês e esse nome é profético, pescadores de Cristo tem peixe difícil de se pescar, muitas vezes nós somos difíceis né então eu quero convidar você não desista, não desista do grupo não desiste de estar aí honre, respeite, apoie aqueles que estão à frente aí hoje esse é um ambiente que Deus escolheu para que você possa ser mais santo, mais feliz e aprender o caminho do céu e louvo a Deus por ter feito parte também dessa história gostaria que vocês rezassem por mim enquanto você está vendo esse vídeo aí eu devo estar em alguma capela, em algum lugar, rezando alguma missa e vou com certeza colocar na intenção de cada um de vocês e hoje o meu sentimento é isso de agradecimento a Deus Deus é bom Deus é maravilhoso por tudo que fez nas nossas vidas por tudo que vai fazer eu desejo que você fique firme com o Senhor mas na verdade eu sinto falta mesmo é de ouvir vocês cantar algo que marcou a nossa vida e que às vezes a gente cantava tão repetidamente e com isso eu me despeço de vocês canta daí, quem sabe eu escuto aqui de Douradinho vamos lá vou olhar em teus olhos vou jogar-me em teus braços como é que é? como criança me gira no ar esse é o instante em que eu espero quero ouvir que eu mais quero e a hora a hora de te encontrar eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo ó Deus eu amo vocês também que Deus possa abençoar a caminhada de vocês cada vez mais lembrem-se de mim eu lembro de vocês em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu te amo quando você vai te sentir eu te amo eu te amo